Decine, aguarde, decine, aguarde, decine, aguarde, decine, aguarde. Convite, convite, personalizate, 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 personalizate. Personalizat Personalizadas Padura A floresta Padura A floresta Padura Padura A floresta Zbor Voar Zbor Voar Zbor Voar Zbor Voar Scown Assento Scown Assento Scown Assento Scown Assento Capitão 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 Antorziere Limora Antorziere Limora Antorziere Limora Antorziere Limora Fixa Apertar Fixa Apertar Fixa apertar fixa apertar torre 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 decina aguarde decina aguarde invita convite invita convite personalizat personalizadas personalizat personalizadas padura floresta padura floresta zbor voar zbor voar scaun assento scaun assento capitano capitão 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 anterziare demora anterziare demora fixa apertar fixa apertar torre 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 partem pleca partem pleca partem dorir desejo dorir desejo porto portão portão porto portão portão porto portão No exterior No exterior Avião 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 borde 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 legat dimitz legat dimitz legat dimitz legat dimitz Estátua Estátua Picante De parte Longe De parte Longe Pleca Partem Pleca Partem Dori Desejo Dori Desejo Porto Portão Porto Portão No exterior No exterior Avião 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 Borde Borda Borde Borda Legat Legat Dimit Legat Dimit Statua Estátua Statua Estátua picante Po Picante 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 Estranjairo Me Estranjairo-me Libertate Libertate Distanzo Distanzia Constructor Deprimar Aberchar. Deprima. Abaixar. Nicaí-lo. Lugar algum. Nicaí-lo. Lugar algum. Nicaí-lo. Lugar algum. Nicaí-lo. Lugar algum Salvat Salve Salvat Salve Salvat Salve Salvat Salve Cura Sinto Cura Sinto Cura Sinto Cura Sinto Gunoi Lișu Gunoi Lișu Gunoi Lișu Gunoi Lișu Răciclați 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 Reciclá-se. Reciclar. Estranjare-me. Estranjare-me. Libertá-te. Liberdade. Libertá-te. Liberdade. Distança. Distância. Construtor. 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 Deprima. Abaixar. Deprima. Abaixar. Nicael. Lugar algum. Nicael. Lugar algum. Salvați. Salvam. 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 Curea. Sinto. Curea. Sinto. Gunoi. Lišu. Lišu. Reciclați. Reciclar. Reciclați. Reciclar. Fraza. Fraz. Fraza. Fraz. Fraze. Fraze. Baia. Banheir. Baia. Banheir. Baia. Banheir. Ampro mutar. Emprestar. Ampro mutar. Emprestar Ampromultar Emprestar Ampromultar Emprestar Lider 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 Em vez de Inskim em vez de inscrim em vez de inscrim em vez de lasuto porcento lasuto porcento lasuto porcento lasuto porcento peria escova peria escova peria escova maide graba invés maide graba invés maide graba invés maide graba invés terren terra 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 desto oriental desto oriental desto oriental desto oriental Frasa Frase Frasa Frase Baia Banheir Baia Banheir Ampro-muta Emprestar Ampro-muta Emprestar Líder 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 Inskim Em vez de Inskim Em vez de Laçuta Porcento Laçuta Porcento Peria Escova Peria Escova Mãe de Graba Em vez Mãe de Graba Em vez Terém Terra Terém Terra Deste Oriental Deste Oriental Don Cavalheiro Don Cavalheiro Don Cavalheiro Don Cavalheiro Placute Placute Agradável Placute Agradável Placute Placute Agradável Línea Aereana Cia Aérea Línea Aereana Cia Aérea Línea Aereana Cia Aérea Línea Aereana Cia Aérea Datorat Vencimentu Atingeeds Toqu Atingeeds Toqu Atingeeds Toqu Atingeeds Toc Ashtapta Espero Ashtapta Espero Ashtapta Espero Ashtapta Espero Imenes 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 Imenso Impressionante 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 Costa 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 gosto, gosta, gosta, gosta Nietzsche, nem Nietzsche, nem Nietzsche, nem Nietzsche, nem Dom, cavalheiro Dom, cavalheiro Placute, agradável Placute, agradável Línea aéreana Ciaérea Línea aéreana Ciaérea Datorate Vencimento Datorate Vencimento Tatingeci Tok Tatingeci Tok Ashtepta Shperu Ashtepta Shperu Imenes 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 Impressionante 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 Quasto Costa 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 Nietzsche Nem Nietzsche Nem Jarbo Grama Jarbo Grama Jarbo Grama Ovalha 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 Dominazeu Deus Dominazeu Deus Dominazeu Deus Dominazeu Deus Reutilizara Rezo Reutilizara Rezo Reutilizara Rezo Reutilizara Rezo Rezo Mirare Maravilha Mirare Maravilha 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 Mirare Maravilha Eroare Culpa Eroare Culpa Eroare Culpa Eroare Culpa Prietania Amizade 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 Esforço. Honestidade. Ovelha. Deus. Reutilizará. Rezo. Mirar. Maravilha. Eroare. Eroare. Esforço. Esforço. Com o ar. Tesouro. Bucluc. Problema. Bucluc. Problema. Bucluc. Problema. Bucluc. Problema. Honesto. 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 Sincer. Honesto. Inteligente. 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 Asufla. 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 Gop. Gop. Choc. Betida. Choc. Betida. Choc. Betida. Choc. Betida. Zuflet. Alma. Zuflet. Alma. Zuflet. Alma. Zuflet. Alma. Veranjat. Shatiap. Veranjat. Shatiap. Veranjat. Shatiap. Veranjat. perdoar ínimo coração ínimo coração ínimo coração ínimo coração como aro tesouro como aro tesouro bukluc problema bukluc problema sincer honesto sincer honesto inteligente 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 asufla golpe asufla golpe choque batida choque batida suflet alma suflet alma deranjat chate 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 perdoar 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 ínimo coração ínimo coração matéria importam matéria importam matéria importan matéria importam incrédibil incrível 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 Incrível, incrível, incrível. Humãn, humãnum. Humãn, humãnum, humãnum. Humãn, humãnum. Kilometro, chilometro. Kilometro, quilometro. quilômetro 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 zona área zona área zona área zona área posti desolado posti desolado posti desolado posti desolado resultat 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 completati preencher completati preencher completati preencher completati preencher tăcere Silêncio Tocere Vale 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 Materia Importam Materia Importam Incredibil Incrível 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 Humano 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 Kilometro 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 Zona Área Zona Área Pusti Desolado Pusti Desolado Resultat 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 Completati Preencher Completati Preencher Tocere Silêncio Tocere Silêncio Vale Val Vale Val Tip Tipu Tip Tipu Tip Tipu Tipu Llimbo Lingua Llimbo Lingua Llimbo Lingua Llimbo Lingua Metro 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 Pashter 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 Paxtar Paxte Paxtar Paxte Paxtar Presupune Suponha Presupune Suponha Presupune Suponha Presupune Suponha Frumos Bonito Frumos Bonito Frumos Bonito Frumos Bonito Fertil 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 Prinormare É sim sendo Prinormare Assim sendo Prinormare Assim sendo Prinormare Assim sendo Concedio de odihna Período de férias Concedio de odihna Período de férias Concedio de odihna Período de férias Organizare Organização Organizar Organização Organizar 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 Organização Tipo Limbo Língua Língua Metro 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 Pasta 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 Presupune Suponha Presupune Suponha Frumos Bonito Frumos Bonito Fertil 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 Prinormare Assim sendo Prinormare Assim sendo Concedio de Odigna Período de Férias Concedio de Odigna Período de Férias Organizare Organizzare 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 Organizzação Tronite Machucar Tronite Machucar Tronite Machucar Tronite Tronite Machucar Tronite Entregue Todo, entregue, todo, entregue, todo, assari, saltar, assari, saltar, assari, saltar, assari, saltar, numara, contagem. Numara, contaje, numara, contaje, numara, contaje, borcan, potz, borcan, potz, borcan, potz, împiedica, evita, împiedica, evita, împiedica, evita, împiedica, evita, împiedica, evita, oglinda, spalho, oglinda, spalho, oglinda, spalho, oglinda, spalho. Fren Jumotate Metaz Jumotate Metaz Jumotate Metaz Jumotate Metaz Rosboi Guerra Rosboi Guerra Rosboi Guerra Rosboi Guerra Tronite Machucar Tronite Machucar Entregue Todo Entregue Todo Asari Saltar Asari Saltar Numara Contagem Numara Contagem Bor Borcan Pot Borcan Pot Empiedica Evita Empiedica Evita Oglinda Espelho Oglinda Espelho Espelho Tren 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 Jumotate Metad Jumotate Metad Rasboi. Guerra. Rasboi. Guerra. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Sfert. Trata. Acreditam. Fantasma. 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 Truque Colhaita 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 Sérbători Cum moru De când De când Desde a DECAND Desde a DECAND Desde a STIL 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 SFERTE TRIMESTE SFERTE TRIMESTE SFURCHIT FIM SFURCHIT FIM TRATA TRATAR TRATA TRATAR CREDET ACREDITAM CREDET ACREDITAM FANTOM FANTASMA FANTOM FANTASMA TRUQUE 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 RECOLTA CULHAITAM 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 SĂRBĂTORI 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 CUMORU DECAND VEJDIA DECAND VEJDIA STIL STIĂRBĂTORI 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 TRADICIONAL Crescimento Truga Urar Vestique Ocidental Vestique Ocidental Vestique Ocidental Vestique Ocidental Uncepe Inicio Uncepe Inicio Uncepe Inicio Uncepe Inicio Putop Inundar Desastre 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 Cutramur Tremor de terra Cutramur Tremor de terra Cutramur Tremor de terra Cutramur Tremor de terra Vonde Vento Vonde Vento Wund Vento Wund Vento Stunco Rocha Stunco Rocha Stunco Rocha Stunco Rocha Tradicional 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 Crescere Crescimento Crescere Crescimento Truga Urar Truga Urar Vestique Ocidental Vestique Ocidental Incepe Inisio Inisio Putop Inundar Putop Inundar Dezastru Dezastru Desastru Desastre Cutramur Tremor de terra Cutramur Tremor de terra Wund Vento Wund Vento Stunco Rocha Stunco Rocha Unco Ainda Unco Ainda Unco Ainda Unco Ainda Frasin Cinza Frasin Cinza Frasin Cinza Cinza Destruge Destruir 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 Errupe Entrar em erupção Errupe Erupe? Entrar em erupção. Fortunão. Tempestade. Fortunão. Tempestade. Massa de sera. Chantar. Interior. Dentro. Interior. Dentro. Interior. Dentro. Engropar. Enterrar. 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 Coexceptia. Exceto. Coexceptia. Exceto. Coexceptia. Exceto. Coexceptia. Exceto. Bateria. 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 Êncă 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 Frasin Sinză Frasin Sinză Distruge Destruir Distruir Destruir Erupe Entrar em erupção Erupe Entrar em erupção Fortuna Tempestade Fortuna Tempestade Massa de sera Chantar Massa de sera Chantar Interior Interior Dentro Interior Dentro Engropa Enterrar Engropa Enterrar Quêc Exceptia Exceptu Quêc Exceptu Bateria 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 Caridade Curidade Caridade 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 Bonstru Mostro Completo 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 Vitor futuro, Vitor, futuro, Vitor, futuro, Vitor, futuro, obosit, cansado, obosit, cansado, Obocit Cansado Obocit Cansado Conduce Dirigir Conduce Dirigir Conduce Dirigir Conduce Dirigir Sense Sentido Sense Sentido Sense Sentido Sense Sentido Viteza Rapidez Viteza Rapidez Viteza Rapidez Viteza Rapidez Aposar Empurrar Aposar Empurrar Aposar Empurrar Aposar Empurrar Verificar Verifica 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 caritate caridade 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 monstro 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 complete completo 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 Vítor futuro Vítor Futuro Obocit Cansado Obocit Cansado Conduce Dirigir Conduce Dirigir Sense Sentido Sense Viteza Rapidez Viteza Rapidez Apasar Empurrar Apasar Empurrar Verificar 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 Aripop Aza Aripop Aza Aripop Aza Aripop Aza Zistem Sistema 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 Aplati Bergar Bergar Aplati Bergar Aplati Bergar Aplati Bergar Bergar Secul Secum Secum Lume LUME MUSCA MURDIDA MUSCA MURDIDA MUSCA MURDIDA FAZE FAZO Fac, faço. Prindere, entre. Prindere, entre. Prindere, entre. Prindere, entre. Veque, antigo. Veque, antigo. Vecchio 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 Antigo Maschino Máquina Maschino Máquina Maschino 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 Máquina Aripop Hazar Aripop Asa System Sistema System Sistema Aplati Pergar Aplati Pergar Secol 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 Lume Mundo Lume Mundo Musca Mordida Musca Mordida Face Faço Face Faço Prindre Entre Printre Entre Vec Antigo Vec Antigo Machina Máquina Machina Máquina Másura A medida Másura A medida Másura A medida Másura A medida Mister Mistério Mister 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 Simplu Simples Simplu Simplas Simplu Simplas Simplu Simplas Mormont Tumlu Mormont Tumlu Mormont Tumlu Mormont Tumlu Instrument Framenta Instrument Framenta Instrument Framenta Instrument Framenta Valoros Valioso Valoros Valioso Valoros Valioso Valoros Valioso Coromido Tijolo Coromido Tijolo Coromido Tijolo Coromido Tijolo Imperador 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 Emporado Imperador Imperador Tráfico 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 eliminates Pressa. Pressione. Pressa. Pressione. Pressa. Pressione. Pressa. Pressione. Masura. A medida. Masura. A medida. Mister. Mistério. Mister Mistério Simplo Simples 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 Mormont Tumelo Mormont Tumelo Instrument Ferramenta Instrument Ferramenta Valoroso Valioso 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 Cromido Tijolo Cromido Tijolo Imperat Imperador Imperat Imperador Tráfico 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 Pressa Pressione Pressa Pressione Prietan Prinscrisori Amigo 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 Por Micor Correspondência Amigo Por Correspondência Amigo Correspondência Prietan 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 Prinscrisori Amigo por correspondência Spré Em direcção a Spré Em direcção a Spré Em direcção a Spré Em direcção a Pirâmido 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 Pirámido Exterior Aeroporto Aeroporto Pavimentar Pavimentar Zeloz Sincero Zeloz Sincero Zeloz Sincero Zeloz Sincero Tumpinga Cumprimentar Tumpinga Cumprimentar Tumpinga Cumprimentar Tumpinga Cumprimentar Crescete Aumentares Crescete Aumentares Crescete Aumentares Crescete Aumentares Nunca, ainda, nunca, ainda, nunca, ainda, nunca, ainda. Prietan Prinscrisori. Amigo por correspondência. Prietan Prinscrisori. Amigo por correspondência. Spray. Em direção a. Spray. Em direção a. Pirâmido. Pirâmide. 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 Exterior. 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 Aeroporto. 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 Paval. Pavimentar. Paval. Pavimentar. Zelos. Sincero. Zelos. Sincero. Tantampinha. Tantampinha. Cumprimentar. Tantampinha. Cumprimentar. Crescete. Aumentar. Crescete. Aumentar. Ancã. Ainda. Nunca. Ainda. Scump. Caro. Scump. Caro. Scump. Caro. Scump. Caro. Exo lá. Falhou. Exo lá. Falhou. Exo lá. Falhou. Exo lá. Falhou. Cultura. 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 A semana toda. Senente. A semana toda. Senente. Asemãnãtor. Senente. Asemãnãtor. Senente. Singuratic. Sluitariu. Singuratic. Sluitariu. Singuratic. Sluitariu. Singuratic. Sluitariu. Fura. Robar. Furar. Rombar. Furar. Rombar. Furar. Rombar. Pui. Frango. Pui. Frango. Pui. Frango. Pui. Frango. Trelisa. Perceber. Trelisa. Perceber. Perceber. Realiza. Perceber. Fie. Ou. Fie. Ou. Fie. Ou. Fie. Ou. Fie. Cutuateca. Apesar. Cutuateca. Apesar. Cutuateca. Apesar. Cutuateca. Apesar. Scump. Caro. Esculpe. Caro. Echua. Falhou. Echua. Falhou. Cultura. 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 A semana toda. Senhante. A semana toda. Senhante. Brilhante. Singurático. Sfuitário. Singurático. Sfuitário. Furá. Roubar. Furá. Roubar. Pui. Frango. Pui. Frango. Realiza. Perceber. Realiza. Perceber. Fie. Ou. Fie. Ou. C lead. Kutuate K. É pesar. Cux entrul. Kutuate K. É pesar. Brac. Brábook. Braço. Brac. 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 Braço. Orbe. Segue. Entrenor. Trenador. Entrenor. Trenador. Entrenor. Trenador. Entrenor. Trenador. Direccia. 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 Guido. Guia. Guido. Guia. Guido. Guia. Guido. Guia. Operácia. operação, operação. cole, pelo, pole, 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 Putera Puder Putera Puder Putera Puder Putera Puder Tração Rota Tração Rota Tração Rota Tração Rota Seria Serias Seria Serias Seria Serias Seria Serias Braço 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 Orbe Segue Orbe Segue Antrenor Treinador Antrenor Treinador Direccia 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 Guido Guia Guido Guia Operaccia 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 Polo 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 Rota Seria Serias Seria Serias Perder 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 Sugerir Sugerir Sugerir. Fura Seca Biscoito Fura Seca Biscoito Fura Seca Biscoito Fura Seca Biscoito Vaceu Alegre Vesel Alegre Vesel Alegre Vesel Alegre Diamante 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 Desci Apesar Dexi Apesar Dexi Apesar Dexi Apesar Sclipira Cintilação Sclipira Sintilação Skripira Sintilação Sclipira Cintilação Cimeira 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 Tolbo Tambor Tambor Qua devorat Fredevement Qua devorat Fredevement Qua devorat Fredevement Fredevement Perdez 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 Sugerá Sugerir Sugerá Sugerir Forseque Biscoito Forseque Biscoito Vecel Alegre Alegre Vesel Alegre Diamante 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 Desci Apesar Desci Apesar Scripire Scripire Sintilação Scripire Sintilação Cintilação Vurf Cimeira Vurf Cimeira Cimeira Tôbo Tambor Tôbo Tambor Qua devorat? Verdadeiramente. Qua devorat? Verdadeiramente. Reuniune. Reunião. Reuniune. Reunião. Reuniune. Reunião. Reuniune. Reunião. Separar. Separado. Separar. Superado. Separar. Superado. Separar. Superado. Diferença. 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 Handicapat, deficiente, handicapat, deficiente, handicapat, deficiente, acuceri, conquistar. Acuceri, conquistar, cufundare, un regolho, iubit. Amado, iubit. Amado, iubit. Amado, iubit. Amado. Urte, feio. Urte, feio. Urte, feio. Urte, feio. Cai, cavalo. Cai, cavalo. Cai, cavalo. Cai, cavalo. Tecnologia. 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 Reunião. Reunião. Separado. Separado. Diferença. 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 Handicapado. Deficiente. Handicapado. Deficiente. Acuceri. Conquistar. Acuceri. Conquistar. Cufundare. Mergulho. Cufundare. Mergulho. Iubito. Amado. Iubito. Amado. Urte. Feio. Urte. Feio. Cai. Cavalo. Cai. Cavalo. Tecnologia. 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 Largo Telefone Creer Mic de estatura Mic de estatura Mic de estatura Mic de estatura Vasu Schimb valutar Troche Schimb valutar Troche Schimb valutar Troche Schimb valutar Troca Cogreu Dificilmente Cogreu Dificilmente Cogreu Dificilmente Cogreu Dificilmente Permite Permitir Permite Permitir Permite Permitir Permite Permitir Muzician Muzicu 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 Muzicin Muzicu A executar? Realizar A executar? Realizar A executar? Realizar A executar? Realizar Uncet Lento Uncet Lento Largo 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 Telefon 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 Cerebro Cerebro Mic de estatura Baixo Mic de estatura Baixo Schimb valutar Troca Schimb valutar Troca Cogreu Cu greu Dificilmente Cu greu Dificilmente Permite Permitir Permite Permitir Muzician Muzicu 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 A executa? Realizar A executa? Realizar Refuza Recusar 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 independência deveni tornar-se concursos 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 voce 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 cor coro 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 envergonhado 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 multidão 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 Advogado. Refusar. Recusar. 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 Ingrigire. Cuidado. Ingrigire. Cuidado. Independenço. Independência. Independenço. Independência. Deveni. Tornar-se. Deveni. Tornar-se. Concurso. 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 Voce. Voz. Voce. Voz. Voz. Cor. 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 Roginato. Envergonhado. Roginato. Envergonhado. Multidão. 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 Avocat. Advogado. Avocat. Advogado. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Comunicare. 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 Portabil Portatil Milo Minha Milo Minha Milo Minha Milo Minha Dieta 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 milhão excelente 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 teatro desaparecer desaparecer Dispere a despERSIER Proposície Fraze Proposície Fraze Proposície Fraze Proposície Fraze Greu Pesado Greu Pesado Comunicare Comunicação Comunicare Comunicação Portabil Portátil Portabil Portátil Milo Milha Milo Milha Dieta 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 Milión Milhão Milhão Excelente 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 Teatro 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 Disparea Desaparecer Disparea Desaparecer Proposicia Proposicia Frase Proposicia Frase Apicta Pintura Apicta Pintura Apicta Pintura Apicta Pintura Spirou Escritaria Carrer Espritare Spirou Escrit nature carving Carrer Dispare Poctin Pocos 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 Puțin Poucos Carta postal Cartão postal Carta postal Cartão postal Carta postal Cartão postal Carta postal Cartão postal Experiência 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 experiência, 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 mudar, sujo, mudar, sujo, mudar, sujo, mudar, sujo, Vedere Visão Vedere Visão Vedere Visão Vedere Visão Maro Castanho Maro Castanho Maro Castanho Maro Castanho Intimptê Muita Intimpte Muita Intimptê Muita Intimpte Muita Crayão Lápis Crayão Lápis Crayão Lápis Crayão Lápis Apicta Pintura Apicta Pintura Escritorio Escritorio Pucin Poucos Pucin Poucos Carta postala Cartão postal Carta postala Cartão postal Experiência 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 Mudar Sujo Mudar Sujo Vedere Visão Vedere Visão Maro Castanho Maro Castanho Intim Enquanto Intim Enquanto Crayon Lápis Crayon Lápis Mishcare Movimento Mishcare Movimento Mishcare Movimento Mishcare Movimento Ficção 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 Grás Gordura Grás Gordura Grás Gordura Grás Gordura Alegre Alegre Escolher Alegre Escolher Alegre Escolher Alegre Escolher Revisto Provista Revisto Provista Revisto Provista Revisto Provista Ciclo 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 Biblioteca Estação 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 Estátia Estação Formão Formato Formão Formato Formão Formato Formão Formato Causa 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 Mishcare Movimento Mishcare Movimento Ficção Graça Gordura Graça Gordura Alege Escolher Alege Escolher Revisto Revista Revisto Revista Ciclo 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 Biblioteca 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 Estátia Estação Estação Forma Formato Forma Formato Causa 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 Número 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 Noor, Nouvelle, Actual, Etoile, Actual, Etoile, Actual, Etoile, Sudique, Sul, Sudique, Sul, Sudique, Sul, Sudique. Sul, Vorbire, Discurso, Vorbire, Discurso, Vorbire, Discurso, Urla, UiVu, Urla, UiVu, Urla, UiVu, Boulevard, Etoile, Boulevard, Etoile, Boulevard, Etoile, Boulevard, Etoile, Nacional, 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 Objec'te, Objeto, Objec'te, 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 Objec'te Floricele de porum Pipoca Floricele de porum Pipoca Floricele de porum Pipoca Floricele de porum Pipoca Classic 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 Clássico. 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 Nor. Nuvem. Nor. Nuvem. Actual. Atual. Actual. Atual. Sudique. Sul. Sudique. Sul. Vorbire. Discurso. Vorbire. Discurso. Urla. Uivo. Urla. Uivo. Boulevard. Avenida. Boulevard. Avenida. Nacional. 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 Objekt. Objeto. Objekt. Objeto. Floricele de porumb. Pipoca. Floricele de porumb. Pipoca. Pipoca. Clássico. 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 Programare. Comprumis. Programare. Comprumis. Programare. Comprumis. Programare. Comprumis. lixo gunoi lixo gunoi lixo sol chão sol chão sol chão chão in média média in média média in média média in média média temperatura 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 polvo poluir-se polvo Poluir-se 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 Rapport Relatório Rapport Relatório Rapport Relatório Rapport Relatório Giaça Gelo Giaça Gelo Giaça Gelo Gelo Topi Fundição Topi Fundição Topi Fundição Plue Chuva Plue Chuva Plue Chuva Plue Chuva Programare Compromisso Programare Compromisso Gunoi Lixo Gunoi Lixo Sol Chão Sol Chão Inmed Fuel Inmedia Inmedia Medina Tempedida Temperatura 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 Poluar Poluir-se Poluar Poluir-se Rapport. Relatório. Rapport. Relatório. Giaça. Gelo. Giaça. Gelo. Topi. Fundição. Topi. Fundição. Plue. Chuva. Plue. Chuva. Dê mais osso. Abaixo. Dê mais osso. Abaixo. Dê mais osso. Abaixo. Dê mais osso. Abaixo. Arder. Queimar. Arder. Queimar. Arder. Queimar. Arde, queimar, climat, clima, climat, clima, climat, clima, climat, clima, efeito, 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 efeito. Ifai tu Nivel Nivea Nivel Nivea 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 Legumne e fructe Prudzir Legumne e fructe Prudzir Legumne e fructe Prudzir Legume e fructe Prudzir Scăzut Vașu Scăzut Vașu Scăzut Vașu Scăzut Vașu Dificil 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 Daluungul Al-longo Daluungul Al-longo Daluungul Al-longo Daluungul Al-longo Portofel Cărteire Portofel Cărteire Portofel Cărteire Portofel Cărteire Demajos Abaixo Demajos Abaixo Arde Arde Queimar Arde Queimar Climat Clima Climat Clima Efecto 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 Nivel 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 Legume și fructe Prudzir Legume și fructe Prudzir Scăzut Vașu Scăzut Vașu Difícil 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 Daluungul Al-longo Daluungul Al-longo Portofel Cărteire Portofel Cărteire Grevo Grev Grevo 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 Curs 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 Barcă Barcul Barcă Barco Mare Adormit 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 P Sobre P Sobre Sobre P Sobre D'Elemn Dumevaira D'Elemn Dumevaira D'Elemn Dumevaira Dumevaira Cuveto Pia Cuveto Pia Cuveto Pia 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 Regulho Picas Regulho Argent Prata Argent Prata Argent Prata Argent Prata Grevo 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 Curso 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 Barco 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 Mare 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 Adormito Adormecido Adormito Adormecido P Sobre P Sobre Delemne Do Madeira Delemne Do Madeira Cuveto 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 Pia Picaje Regulho Picaje Regulho Argent Prata Argin Prata Sticlo Vidro Sticlo Vidro Sticlo Vidro Sticlo Vidro Energia 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 Ventilator Ventilador 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 Surso. Fonte. Surso. Fonte. Surso. Fonte. Zanã. Fada. Zanã. Fada. Zanã. Fada. Poveste. Conto. Poveste. Conto. Poveste. Conto. Poveste. Conto. Proprietar. Proprietário. Proprietar. Proprietário. Proprietar. Proprietário. Noroc. Sorts. Noroc. Sorts Noroc Sorts Noroc Sorts Vosla Rim Vosla Rim Vosla Rim Vosla Trund Linha Trund Linha Trund Linha Trund Linha Sticlo Vidro Sticlo Vidro Energia 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 Ventilator Ventilador 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 Surso Fonte Surso Fonte Zana Fada Zana Fada Poveste Poveste Conto Poveste Conto Proprietar Proprietário Proprietar Proprietário Noroc Noroc Sorts Noroc Sorts Vosla Rim Vosla Rim Trund Linha Trund Linha Geloslaw Gelosy 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 Geloze Gelosy Nord Nord Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Banho de liquidez Dinheiro Banho de liquidez Dinheiro Banho de liquidez Dinheiro Lanz Cadeia Lanz Cadeia Lança Cadaia Lanç Cadaia Întoarcere Ritorna Întoarcere Ritorna Întoarcere Ritorna Întoarcere Ritorna Triça Inganação Triça Enganação Triça Enganação Triça Enganação Corte Tribunal Corte Tribunal Corte Tribunal Corte Mente 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 Descobrir 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 Descobrir. Gelosia. Ciúmes. Gelosia. Ciúmes. Nord. Norte. Nord. Norte. Gri. Gri. Cinzento. Gri. Cinzento. Bani lichizi. Dinheiro. Bani lichizi. Dinheiro. Lanț. Cadaia. Lanț. Cadaia. Întoarcere. Rătorna. Întoarcere. Rătorna. Trișa. Enganação. Trichá. Enganação. Curte. Tribunal. Curte. Tribunal. Minte. Mente. Minte. Mente. Descobrir. 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 Explicar. 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 científico 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 Scope Propósito Scope Propósito Scope Scope Propósito Onde vai? Algum lugar? Onde vai? Algum lugar? Onde vai? Algum lugar? Um lugar? Algum 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 lugar? Humedo, molhado, humedo, molhado, humedo, molhado, humedo, molhado. Hots Láderou Hots Láderou Hots Láderou Hots Láderou Judicator Juiz Judicator Juiz Judicator Juiz Judicator Juiz Quache Assar Cuache Assar Cuache Assar Cuache Assar Proaspot Fresco Proaspot Fresco Proaspot Fresco Prospet Fresco Explicar 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 Extincífico Científico Extincífico Científico Scope Propósito Scope Propósito Onde vá? Algum lugar Onde vá? Algum lugar Lebo do Cisne Lebo do Cisne Humedo Molhado Humedo Molhado Roots Ladra-o Roots Ladra-o Judicator Juiz Judicator Juiz Coache Assar Coache Assar Prospot Fresco Prospot Fresco Continua Continuar 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 Brusque De repente Brusque De repente Brusque De repente Brusque De repente A respirar Respirar A respirar Respirar Recomandar Recomandar Aconselhar Recomandar Recomandar Aconselhar Recomandar Recomandar Aconselhar Recomandar Recomandar Aconselhar Sensato Inselept Sensato Inselept Sensato Mônei do Mueva Mônei do Mueva Mônei do Mueva Mônei do Mueva Colega de classe 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 Kangur Kanguru Cangur Canguru Cangur Canguru Cangur Canguru Deja Já Deja Já Deja Já Deja Já Prín intermédio-l Através da Prín intermédio-l Através da Prín intermédio-l Através da Prín intermédio-l Através da Continua Continuar Continua Continuar Brusque De repente Brusque De repente A respirar Respirar A respirar Respirar Recomandar Aconselhar Recomandar Aconselhar Inselepte Sensato Inselepte Sensato Moneido Mueva Mueva Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Cangur Canguru 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 Deja Deja Acoperis Cobertura Acoperis Cobertura Acoperis Cobertura Lacom Avizu Titlu 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 Título 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 Vrodato Sempre Vrodato Sempre Vrodato Sempre Vrodato Sempre Café nao Café Café nao Café Café nao Café Café, não é. Café Interval Corredor Interval Corredor Interval Corredor Interval Corredor Membro 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 Brutaria 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 Incelepciune Sêbdoria Incelepciune Sêbdoria Incelepciune Sêbdoria Incelepciune Sêbdoria Agitat Nervozu Agitat Nervozu Agitat Nervozu Agitat Nervozu Acoperiș Cuvârtura Acoperiș Cobertura Lácom Ávido Lácom Ávido Título 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 Vrodato Sempre Vrodato Sempre Café 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 Interval Corredor Interval Corredor Membro 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 Brutaria 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 Încelepciune Sêbdoria Încelepciune Sêbdoria Agitat Nervozu Agitat Nervozu Perete 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 Luminos Vrient Luminos Vrient Luminos Vrient Luminos Vrient Rabdator Peciente Rabdator Peciente Rabdator Peciente Rabdator Peciente Perá Peres Perá Peres Peres Perau Peres Inquisoare Prisão Inquisoare Prisão Inquisoare Prisão Inquisoare Prisão Ratso Taxa Ratso Taše Ratso Taše Ratso Taše Traversa Krusz Traversa Krusz Traversa Krusz Traversa Krusz Pat kom Fotb Trifer Apreciate Aprecia Paros Apreciate 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 Apreci cherish Apreciate Apreciar Apreciar. Ratso. Pato. Ratso. Pato. Ratso. Pato. Perete. Parede. Perete. Parede. Luminoso. Brilhante. Luminoso. Brilhante. Rabdator. Paciente. Rabdator. Paciente. Parea. Perete. Parea. Perete. Inchisoare. Prisão. Inchisoare. Prisão. Ratso. Taxa. Ratso. Taxa. Traversa. Cruz. Traversa. Cruz. Fact. Facto. Fact. Facto. Facto. A apreciar. Apreciar. A apreciar. 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 Ratso. Pato. Ratso. Pato. Arma. Arma de fogo. Arma. Arma de fogo. Arma. Arma de fogo. Arma. Arma de fogo. Stag. Bandeira. Stag. Bandeira. Stag. Bandeira. Stag. Bandeira. Opinia. Opinião. Opinia. Opinião Opinia Opinião Opinia Opinião Repede Rapidamente Repede Rapidamente Repede Rapidamente Repede Rapidamente Com segurança Certamente Com segurança Certamente Com segurança Certamente Com segurança Certamente Trapo Chocar Trapo Chocar Trapo Chocar Trapo Chocar Vrimar, prefeito. Clopot, sino. Vrach, charlatão, stricá, estragá. Stricá, estragá. Arma, arma de fogo. Stag, bandeira. Opinia, opinião. Repede, rapidamente. Com segurança, certamente. Trapa, chocar. Vrimar, prefeito. Vrimar, prefeito. Clopot, sino. Vrach, charlatão. Vrach, charlatão. Stricá, estragá. Stricá, estragá. Vitória. Ganhar, vitória. Ganhar, vitória. Ganhar, vitória. Ganhar. E na fora da.. Além de.. Além de.. E na fora de esta, além de, perdeu, cortina, perdeu, cortina, perdeu, cortina, futebol, 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 futebol. Mentira. Mentira. Retusco. Casco. Capacete. Proteja. Proteger. Proteja. Rosa. 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 Orcund. A qualquer momento. Orcund. A qualquer momento. Victoria. Ganhar. Vitória Ganhar E na fara de asta Além de E na fara de asta Além de Perdea Cortina Perdea Cortina Futebol 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 Minciuna Mentira Minciuna Mentira Ratusco Petinho Ratusco Petinho Casco Capacete Casco Capacete Proteja Proteger Proteja Proteger Rose Rosa Rose Rosa Orcund Orcund A qualquer momento Orcund A qualquer momento Ros inos Ros Orcund Orcund S Ros Ros